Chupa aqui pra você, Praes, seu corno chifrudo! Chifrudo! Eu vou cancelar minha assinatura dessa porra dessa mesa, ô Prime! Estão torcendo descaradamente Palmeiras aí! Praes, vai tomar do seu cu, Praes! Vai se fuder! Vão se fuder! Todo mundo falando que foi pênalti pro Palmeiras e o lance do São Paulo não foi pênalti? Vai tomar no seu cu, Praes! Vai se fuder!